Hoje é dia internacional do voluntário, hoje é dia do amor em movimento e eu quero agradecer demais meus mais de 10 mil voluntários que têm construído essa história de transformação na vida de milhares de pessoas e vamos comemorar e vamos ter mais e mais amigos, porque nós precisamos de um milhão de amigos nesta estrada do bem. Música Música Obrigado amigos por nos ajudar a transformar vidas, faça parte você também, siga agora, arroba amigos do bem Música Música Música